E aí gente, primeiro vamos começar falando assim, gravar vídeos enquanto dirige não tem perigo porque eu olho de vez em quando pra câmera do celular que tá presa aqui no vidro do carro já falei várias vezes, mas algumas pessoas continuam falando que é perigoso, que eu sou loura, por isso que eu faço isso não, eu sou inteligente, né? Loura e inteligente e eu queria agradecer a Patrícia Renata, uma seguidora do YouTube, que me alertou sobre essa questão, vocês sabiam que a Thaís, Thaís de Araújo recusou um filme porque o tom de pele dela não era igual a pessoa, da Globo News, da Globo Filmes enfim, e é sobre mitomania que eu quero conversar com vocês vocês já ouviram falar de mitomania? mitomania são pessoas que tem mania de mentir elas mentem compulsivamente, tudo que é mania é uma patologia tanto que o transtorno bipolar, um lado do transtorno bipolar, a pessoa tem a fase da mania ela é compulsivamente